Os leões são os felinos mais poderosos de todo o continente africano. Ser o predador mais poderoso dessas terras hostis não é para qualquer um. Esse grande gato realmente é muito poderoso e sua fama de mal ecoa por todas essas planícies espalhando respeito e medo. Alguns animais que teimam em enfrentar um leão podem se dar muito mal. Leões gostam de matar não somente suas presas, mas outros animais que ficaram entre eles e sua comida. E até mesmo os abutres podem aprender uma dura lição ao se deparar com um leão disposto a mostrar quem manda no pedaço. Assim como nesse acontecimento onde registraram uma leoa fazendo uma acrobacia espetacular ao pegar um abutre no ar com um grande salto. Essas imagens incríveis mostram o momento em que um grupo de abutres está reunido em torno de uma presa. Algumas hienas também estavam se alimentando. Logo, as hienas começam a correr e os abutres começam a voar com medo de algo. Em seguida, podemos ver que é uma leoa que está se aproximando com tudo. Ela dá um salto incrível e captura um dos abutres que não foi rápido para fugir. A pancada é tão grande que o abutre fica lá deitado no chão quase morto. Mas ele espera a leoa se virar e consegue sair voando todo torto. A leoa deixa porque ela só pretendia mesmo dar um susto nele. Essas imagens impressionantes mostram o respeito que os animais precisam ter com a rainha das savanas africanas. Se não tiverem, podem acabar morrendo.